Olha só que esses camelos estão aqui fazendo nesse gelo, ixi, é, um monte de camelos aparecendo nessas peras de gelo, é, ixi, como será que pode os camelos aparecerem no meio desse gelo, ai, camelos não viram no gelo não, viram no deserto, é, olha isso, olha só que estranho, dá, como pode aparecer um monte de camelos no meio dessas peras de gelo também, é, sendo que o gás de camelos é deserto, não no gelo, olha só, olha só que do nada aparecem os camelos aqui nesse lugar também, peras de gelo, olha só, quando o camelos aparecem no meio desse gelo ai, vai, vai tudo congelado assim, é, sim, é, os camelos vão ser tudo congelado também esse gelo, é, olha só que estranho, os camelos em pleno lugar de gelo de neve também, é, bem insano mesmo, camelos aparecendo no meio do gelo também, é, e aí